Um dos produtos que não pode faltar na mesa do brasileiro, o feijão subiu tanto o preço que tem consumidor tentando substituir o alimento na hora da refeição. Só nos primeiros meses desse ano o produto subiu quase 30%. Qual produto o brasileiro não deixa de comprar para colocar na mesa? Feijão. Mas ultimamente, passar com o carrinho na exceção do produto amado pelo brasileiro não está sendo tão agradável quanto o sabor e o cheiro de um dos pratos mais queridos. Quase cair para trás, durinha. Nessa prateleira mesmo, o preço do feijão carioquinha beira os 10 reais. E agora, faz o quê? Tem jeitinho brasileiro para isso também? Com a palavra quem comanda as compras do lar, as donas de casa. Está difícil, estou apelando para macaxeira e outras coisas mais, para ver se ameniza o valor, o peso no bolso. Comer só macarrão, arroz, uma farofinha, uma batata, macaxeira, é isso. É, mas tem gente que não pode deixar de levar o feijão. O clincar tem que ter todos os dias, meu esposo é todos os dias tem que ter feijão. E não só elas sentem esse preço no bolso, quem tem restaurante sabe bem do impacto. Antes eu estava comprando, umas duas semanas atrás, eu estava comprando na saca de feijão de 30 quilos, por 85 reais. Hoje, se a gente quiser comprar feijão carioca, a gente tem que comprar por 220. Foi um aumento de mais de 100%, porque eu nunca vi um negócio desse não. E o lucro da gente acabou. Segundo os dados do Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Econômicas, o valor do feijão carioquinha ainda está sofrendo aquele reflexo da virada do ano. No final de 2018, dezembro, mais precisamente para janeiro deste ano, o carioquinha subiu mais de 28%, ainda está dando para sentir esse peso no bolso do consumidor. Não só nos supermercados de grandes redes. Aqui no mercado da torre, por exemplo, no mercado popular, a gente também encontra por um valor elevado, 9 reais o quilo do carioquinha. O IBGE diz que o preço tem a ver também com a safra, que deve ser enfraquecida neste ano. Mas seu Zequinha, que vende o produto há mais de 20 anos no mercado da torre de escorda, ele está confiante que esse preço muda. Depende tudo de safra. Quando as safras são boas, aí o preço cai muito. O senhor acredita que a partir de quando vai dar uma queda no valor? A partir de junho ele cai muito. Estou sendo para isso. Não, todo ano é assim. Sempre no mês de junho, até setembro, outubro, novembro, ele é baixinho, ele baixa. Depois começa a subir de novo. Sabe das coisas?